A Equatorial Maranhão reforça o alerta do Corpo de Bombeiros Militar sobre os perigos das queimadas em todo o Estado, que além de trazer problemas ambientais e para a saúde humana, se forem realizadas próximas à rede elétrica, podem interferir no fornecimento de energia e trazer diversos prejuízos à população. Para conter ocorrência de incêndios e queimadas no Maranhão, há um decreto do Governo do Estado, de número 38.403, que está vigente e válido até 30 de novembro, proibindo o uso de fogo para limpeza de áreas agrícolas e afins, principalmente para produtores agrícolas, que utilizam a técnica para limpar as áreas e prepará-las para o plantio. De acordo com o CBMMA, até o dia 31 de julho de 2023, já foram combatidos 476 incêndios florestais ou em vegetação em todo o Maranhão. E um levantamento realizado pela Equatorial aponta o registro de 19 ocorrências de grande proporção na rede elétrica, ocasionadas por queimadas somente de janeiro a junho deste ano, o que revela um aumento quando comparado com o ano de 2022, que registrou 12 ocorrências no mesmo período. O CBMMA reforça o alerta do Corpo Bombeiro sobre o perigo de queimadas e incêndios em todo o Estado. O Corpo Bombeiro Militar do Maranhão já registrou mais de 476 registros de ocorrências de incêndios em todo o Estado. O levantamento realizado pela Equatorial Maranhão já registrou, no período de janeiro a junho deste ano, 19 ocorrências de grande impacto, o que é um número elevado comparado ao meio período do ano passado, onde tivemos 12 registros de ocorrências de grande impacto. Além de toda a problemática das queimadas e prejuízos para a população, a distribuidora também sofre, pois tem seus componentes de rede danificados. Outro aspecto é o tempo de restabelecimento destas ocorrências, pois o tempo aumenta devido ao combate do Corpo Bombeiro. Ele tem que nos acionar para isolarmos a rede e trabalhar com segurança. Após o combate ao incêndio, nossas equipes atuam para restabelecer o fornecimento de energia. Portanto, não queime próximo à rede elétrica. Não queime lixo doméstico próximo de vegetação. Tenha atenção em descartar fósforo e cigarros acesos próximo às rodovias. Não acenda velas e fogueiras próximo à vegetação seca. Não faça aceros nos terrenos. Realize roçadas manuais. Em caso de ocorrências de grande impacto e de incêndios, ligue para o 116 e para o Corpo Bombeiro Militar pelo número 193. Jamais se aproxima da rede elétrica nessas situações.